O secretário de meio ambiente de Farroupilha voltou a cobrar a companhia rio-grandense de saneamento básico devido às constantes faltas de água no município. Tiago Ilha relata que no Fórum Estadual de Meio Ambiente, realizado no mês passado em Farroupilha, foi anunciado por parte da Corsan o início da obra de construção da adutora de Nova Sardenha. No entanto, a obra ainda não teve o seu início. Além deste detalhe, o secretário lamenta que o tratamento de esgoto esteja muito atrasado no município. O secretário Tiago Ilha declarou que o prazo dado à Corsan já passou e que agora a companhia precisa apresentar uma solução para as demandas do município. Olha, nós estamos fazendo uma cobrança muito dura e forte com a Corsan e vou muito mais além, não só da questão do esgoto tratado, mas também da questão hoje da dificuldade de chegar à água no cidadão. Então, nós estamos muitas vezes discutindo aqui o esgoto, mas nós precisamos discutir como a água está chegando e que tipo de qualidade dessa água está chegando no cidadão. Nós cobramos da companhia que lá no Fórum, no dia 8, teve a presença de boa parte da diretoria e anunciou o início da adutora de Nova Sardenha. E nós cobramos no encontro com o presidente da Corsan, que ainda não começou a obra, nós já estamos no início de setembro. Também cobramos o reservatório para que não acontecesse. Hoje, toda semana falta água na cidade, então isso é lamentável. E nós não podemos permitir isso porque o contribuinte fica na mão. E também a questão do tratamento do esgoto, que mesmo sendo um processo um pouco mais demorado, ele precisa ser evoluído. Então, nós estamos abrindo o diálogo, mas também se posicionando muito forte, porque ou a Corsan resolve ou nós vamos resolver. Nós precisamos encontrar uma solução nesse sentido que nós estamos. No último encontro, a Corsan ficou de analisar, então, uma forma de rediscussão do contrato. Mas nós falamos que nós estamos, sim, abertos ao diálogo, à conversa, mas isso, nesse momento, já está chegando na reta final. Onde que a comunidade precisa muito mais do que de discurso, do que diálogo. Precisa de ações efetivas que resolvam a situação, principalmente da água e, por consequência, do tratamento de esgoto. Agora, a Corsan tem prazo, então, quem dá o prazo é o município de Fagopilha, é isso? É, na verdade, poderia dizer que a Corsan já passou do prazo. Então, ela precisa agora trazer uma ação resolutiva, em pouco tempo, para que o município tenha a capacidade de continuar com essa parceria. Porque eu sempre digo que, acima da questão da Corsan, do contrato, do serviço, está a obrigatoriedade, a obrigação, o dever nosso, como servidor público, de entregar para a população uma água de qualidade, uma água que não falte toda semana, um tratamento mínimo de esgoto. Então, nós vamos fazer com que isso seja cumprido. Secretário, mais uma questão. O senhor é da área do meio ambiente, nós não temos nada de esgoto tratado aqui no município ainda. O poder público acaba sendo cobrado também porque a concessionária que deveria fazê-lo, que a Corsan, não está fazendo? Ah, sem dúvida. E a gente está aqui na situação de representantes da comunidade, cobrando muito para que isso seja, porque você comentou muito bem, existe um contrato que já disse que já deveria estar sendo tratado. Nós temos uma obra que muitas vezes ela anda, muitas vezes ela não anda. Anúncios constantes de tratamento de esgoto e na prática. A comunidade não aguenta mais ficar ouvindo isso, mas a comunidade pode ter certeza, tem o nosso compromisso de que isso não vai continuar assim. Eu costumo dizer até, talvez num ditado um tanto simples, no meu jeito de ser, mas ou a Corsan troteia ou sai da estrada. Nós não podemos mais continuar como está. O contrato de 25 anos e concessão no abastecimento de água e tratamento do esgoto em Farroupilha foi assinado entre o município e a Corsan no ano de 2008. TV Serra na Comunidade. Repórter Leandro Adamate. TV Serra na Comunidade.